Gente, boa noite para vocês. Estamos aqui para trocar o filtro do purificador de água da Eletrolux. Eu faço aproximadamente de 6 em 6 meses. Quando essa luzinha vermelha que acende, mostra. Essa luzinha indica que precisa trocar o filtro. Está saindo água normalmente, mas a gente precisa trocar, porque pode dar um problema no aparelho. Então, eu faço essa troca de 6 meses mais ou menos, acendeu e tem que trocar. E vocês vão assistir conosco aqui a troca desse filtro. É um pouquinho chato, mas vamos fazer para vocês verem. Então, gente, é isso que a gente vai mostrar hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, que a gente mostra o nosso dia a dia aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que troca o filtro desse filtro aqui, tá bom? Esse purificador, desculpa, corrigindo. O filtro está aqui dentro. É, isso aí. Eu ligo direito. Primeiro a gente vai fazer isso aqui. Por quê? Porque a gente precisa limpar o filtro. É, porque o fabricante, o fabricante diz que temos que passar, nesse filtro aqui, passar 10 litros de água por aqui, para que ele fique, vamos dizer assim, em condições de filtrar uma água saudável para todos nós. Esse é o refil, né? Aqui o refil, que é para o aparelho da Eletrolux PE11B, que é o nosso aqui. E também serve para PE11X, né? Esse mesmo filtro serve para esse aparelho, que é o PE11B, que serve também para PE11X. Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Encontra o aparelho, vem essa pecinha aqui junto. Essa pecinha é para ser encaixada aqui, ó. Você coloca aqui, aí tira aqui, ó. Tá vendo? A borrachinha, você aperta isso aqui, ó. E puxa a borrachinha, ela solta rapidinho. E aí você encaixa ela nessa parte aqui onde está escrito IN. IN. Entrada. OUT. É saída. Então você encaixa isso aqui, ó. Beleza? Tá vendo? Tá encaixada aqui. Uma coisa da água. E você vai direcionar para uma vasilha onde você vai medir 10 litros de água. Tem que sair aqui. Aí eu botei essa daqui, que essa aqui é de 1 litro, ó. Então tem que fazer 10 vezes. Olha a água como é que sai preta. É o carvão. Tem que dar 10 litros aqui. Depois eu mostro para vocês. Pronto. Terminamos aqui. 10. 10 litros de água. A gente joga fora porque essa água a gente não pode aproveitar para beber nem para cozinhar, né? Então eu jogo fora. Infelizmente, aí a gente solta aqui. Esse é o filtro novo. Vamos tirar o filtro velho. Aperta esse aqui. Levanta. Olha só como é que fica sujo aqui em cima, ó. Tá vendo? Fica sujo. Coeira. Entra com tudo quanto é lado. E aí a gente pega aqui. Tira o filtro. Vou deixar o filtro. E aí a gente pega. Eu vou deixar o filtro. Mas aí você vem com mão. E aí a gente fica aqui. Olha só. Tá cheirada. Aí você vem com ele, coloca aqui. Vai. Aí você aperta, vai apagar a luz. Viu? Já apagou a luz ainda. Então o filtro tá trocado, bonitinho, funcionando. Aqui, ó. Esse aparelho é sensacional, porque tem água gelada. Aqui, água gelada, ó, correndo normalmente. Tem água fria, que é fresca. Normalmente ela não é gelada, é fresca. E tem água natural, que na maioria das vezes, ela fica até ruim pra se beber, né? Você bebe mais a água natural, como o tempo tá muito frio. Aqui em casa a gente usa mais a fria, pra não tomar tão gelado. Ah, correndo normalmente, ó. E o filtro funciona. Essa luzinha, né, quando você coloca o dedo aqui, abre água, ele funciona durante um minuto. Deu um minuto, ele apaga automaticamente. Eu adoro esse bebedouro, adoro. Porque você tem a opção de temperatura de água, né? E pra trocar o frio de qualquer um de nós, dá pra trocar. Fácil. Além de você encontrar vários vídeos na internet, né? Indicando como é que se limpa, faz a limpeza, faz a troca do filtro. Quando indica a luzinha que é pra trocar, então você precisa trocar o mais rápido possível, pra que não ocasionem nenhum problema no aparelho. E é isso aí. A gente fazendo em casa, podendo fazer, evita de estar gastando, né? Pra ter que pagar. As pessoas agora cobram umas coisas muito caras vendo pra gente na casa. Antes a gente chamava um rapaz da Eletrolux, um representante lá, num outro bairro aqui próximo. E aí ele vinha e cobrava. A gente pagava, né? Pra ele fazer isso aí. Então fica chato. Você, às vezes até nem encontra a pessoa pra fazer. Então, observa os vídeos, veja direitinho o que você pode fazer, pode trocar. Aí você sabe como você tá higienizando, né? Limpando a água que você vai ingerir e trazer saúde pra sua família, né? Fica com Deus. Muito obrigada pela atenção. Aí mais uma informação dessa feita da Eletrolux. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né? Esse daí que é um informativo também aqui no nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curtam e compartilhem o vídeo. Mas principalmente se inscrevam pra acompanhar aí as coisas que a gente posta aí no nosso dia a dia, né? As mudanças que a gente faz, tudo que a gente faz aqui no nosso dia a dia, tá bom? Um beijão. Manda um beijão aí. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Tchau, tchau, tchau.